e sabe quando você pensa no look se veste se olha no espelho e sente lá no fundo que tá faltando alguma coisa essa sensação é bem comum entre nós e eu darei aqui neste vídeo algumas dicas de estilo para te inspirar a dar aquele toque especial na sua produção eu amo esse truque simples e ele sempre chama atenção nos meus looks então que tal experimentar um novo jeito de amarrar o seu tênis e deixar o seu look mais espojado não é nenhuma novidade usar a blusa para dentro da calça do short ou da saia certo um truque simples que dá um efeito mais estiloso ao look os cintos são uma ótima alternativa para complementar o visual escolha uma peça chave para se destacar no look por mais básica que a produção seja com certeza deixará o seu look com mais personalidade mais um truque que eu amo dobrar a barra da calça cria sensação de alongar a silhueta fazendo parecer mais alta estilosa e elegante aquela super dica para você levar a jaqueta e não passar frio além de esquentar as jaquetas também compõem os looks enquanto não esfria use elas nos ombros ou amarre na cintura os acessórios têm o poder de transformar um look além dos sapatos invista em bolsas diferentes e que tenham estilo o que vocês acharam das dicas de estilo aprovadas o bacana é dar um toque pessoal na sua produção substituir peças e acessórios que tenham a sua cara e que te valorize e claro uma dose de criatividade também sempre cai bem se você curtiu o vídeo e as dicas deixa o seu like e se ainda não é inscrito no canal se inscreva para sempre acompanhar as novidades um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau tchau